Mais um Tolkien Talk Kids no ar! Sejam bem-vindos de volta! E se você é novo aqui, já sabe. Se inscreve, ativa o sininho, deixe seu comentário, compartilha com as pessoas que você gosta, com as que você não gosta também, compartilha. Fechou? Fechou. E nossa, no último capítulo dessa história, aconteceram coisas iradas. Depois de todo aquele Paranauê com os trolls, onde eles quase acabaram virando jantar, Bilbo, os anões e Gandalf seguiram o caminho. Eles estão caminhando até a montanha para recuperar a fortuna roubada da família de Thorin. E esta fortuna foi roubada por um dragão gigante, cruel, enorme, assustador. Mas isso tudo você já sabe, né? Bom, seguiram o caminho. Um caminho chato, monótono, e que, segundo Gandalf, estavam deixando o limite do erro. E que, em algum lugar por ali, estava o belo vale de Valfenga, onde tinha a última casa amiga. Mas, olhando para frente, não tinha nada. Nem sinal de uma casa por ali. Era tudo tão... igual. Andaram muito tempo. Quando, de repente, eles se depararam com paredes íngremes que se abriam diante de seus pés. E, quando desceram os olhos, viram lá embaixo rios, árvores, cachoeiras. Seguiram a trilha com o Gandalf no comando e chegaram até uma descida muito íngreme. E, quando olharam para baixo, viram um vale. Um vale lindo. Um vale secreto de Valfenda. E lá, eles encontraram elfos cantando e dançando sob a luz das estrelas. E, com a ajuda de um deles, chegaram na última casa amiga. O dono da casa era um senhor élfico. Errod era o seu nome. E todos ficaram naquela casa há uns 14 dias. E acharam muito difícil ir embora e largar aquela mordomia toda. Mas, antes de partirem, Errod viu as espadas que Thorin e Gandalf tinham encontrado na caverna dos Trolls. E viu pelas runas escritas que eram espadas élficas muito antigas. A de Thorin tinha sido feita em Gondolin, uma cidade que já não existe mais, para ser usada na guerra contra os Goblins. Uma espada muito famosa. A de Gandalf tinha pertencido ao rei de Gondolin. Ou seja, eram espadas muito importantes. Depois, Errod analisou por um tempo o mapa da montanha. E quando virou o mapa contra a luz da lua, uma coisa incrível aconteceu. Ele viu que ali tinham escritos em letras da lua. Que são letras que só podem ser vistas quando são viradas contra a luz da lua. E assim, ele encontrou mensagens secretas importantíssimas deixadas pelo avó de Thorin. Se você não assistiu o vídeo passado, sugiro assistir. Porque assim você vai entender melhor. E depois de tudo isso, eles partiram. E a viagem está começando a ficar emocionante. E lá foram eles. Seguiram a trilha indicada por Errod sabendo que aquela região estava infestada de coisas malignas e perigos terríveis. E, graças ao conhecimento e memória de Gandalf, tomaram o caminho certo. Desde que tinham deixado a última casa amiga, os dias pareciam mais longos e as subidas cada vez maiores. Era uma trilha difícil, perigosa, vazia. E toda vez que olhavam para trás, podiam ver o longo caminho percorrido. Fazia um frio cortante lá em cima e o vento soava estridente por entre as rochas. As noites eram desconfortáveis e geladas. E eles não ousavam cantar ou falar muito alto, pois os ecos eram esquisitos. E o silêncio parecia não gostar de ser interrompido. Haviam pensado em chegar à porta secreta na montanha na próxima lua, que era a primeira do outono. E talvez fosse o dia de Durin, lembraram eles. Nenhum anão passava por aquele caminho havia muitos anos. E Gandalf sabia exatamente o perigo que corriam ali. Principalmente desde que os gobelins tinham se espalhado em segredo por toda aquela região. ele não se atrevia a ter esperanças de que a viagem por aquelas bandas seria calma, bonita e tranquila. E ele estava certo. Não demorou muito para se depararem com uma trovoada. Mais do que isso, uma guerra de trovões. Eu não sei vocês, mas eu acho grandes tempestades uma coisa assustadora. Bilbo nunca tinha visto nada parecido. O dia já tinha acabado. e eles estavam encharcados num lugar estreito do lado de um mega precipício debaixo de uma pedra saliente e pretendiam passar a noite ali. Aqueles gremiam da cabeça aos pés de tanto frio. Vinha chuva, vento, gremizo por todos os lados e aquela pedra saliente não servia para nada. Foi então que enviaram Kili e Phoebe para procurar um abrigo melhor. Os dois enxergavam muito bem. Também eram uns 50 anos mais jovens que os outros anões e sempre ficavam com esse tipo de trabalho. E não demorou para Kili e Phoebe voltarem. Encontramos uma caverna seca. Fica logo ali na próxima esquina. Tem espaço para todos, inclusive para os pôneis. Disseram que a caverna não era muito grande e pouco profunda, que tinham examinado inteira e não tinham encontrado nenhum perigo. A profundidade é justamente o maior perigo das cavernas, pois nunca se sabe o que o aguarda lá dentro. Mas, naquela hora, a notícia de Kili e Phoebe soou muito agradável. Todos levantaram, se prepararam e tiveram muita dificuldade para andar naquela tempestade com os pôneis e mais tudo o que eles carregavam. Mas, realmente, a caverna não era tão longe e era pequena, mas tinha espaço para todo mundo. Gandalf acendeu o cajado e todos exploraram a caverna de ponta a ponta, mas não parecia uma caverna misteriosa demais. O chão estava sequinho, tinham cantos confortáveis e até os pôneis ficaram muito felizes com a mudança. Queriam acender uma fogueira, mas Gandalf não deixou. Disse que não era para chamarem atenção. Eles vestiram as roupas secas, estenderam as molhadas, se acomodaram cada um num canto e depois soltaram anéis de fumaça com seus cachimbos, conversaram sobre a fortuna que estavam indo buscar e depois disso um a um. foi pegando no sono e foi dormindo. De repente todos estavam um sono gostoso. Menos Bilbo. Ele ficou um tempão tentando dormir e quando conseguiu teve pesadelos sinistros. Sonhou que uma fenda se abria na parede no fundo da caverna e ia ficando cada vez mais larga. E nesse sonho ele não conseguia se mexer, nem gritar, nem fugir. Ele acordou num susto e percebeu que era verdade. Uma fenda enorme se abria no fundo da caverna e ele acordou bem a tempo de ver a ponta do rabo dos fones desaparecendo dentro dela. Ele deu um grito muito alto e de repente da fenda pularam gobelins. Horríveis, enormes gobelins. Um monte deles tinham seis para cada anão e uns dois só para Bilbo foram todos agarrados e levados pela fenda enquanto gritavam e se debatiam. Menos Gandalf. Isso o grito de Bilbo fez de bom. Ele acordou numa fração de segundos e quando os gobelins vieram agarrá-lo um claão tomou a caverna e depois uma fumaça com cheiro de pólvora e Gandalf desapareceu deixando vários gobelins mortos pelo chão. A fenda fechou com um estrondo e os gobelins obrigavam Bilbo e os anões a andarem e estava muito muito escuro muito escuro mesmo uma escuridão que só os gobelins que vivem no coração das montanhas estão acostumados a enxergar. Os corredores no interior da montanha se emaranhavam e se cruzavam em todas as direções mas os gobelins sabiam exatamente o caminho e eles desciam mais e mais que o arro estava ficando abafado e eles eram muito mal educados muito rudes beliscavam sem dó e gargalhavam com suas vozes horríveis e cruéis. Ai aquele som era horripilante e pior eles pegaram seus chicotes e ficavam estalando no chão e fazendo todo mundo correr sem parar na frente deles e os anões tramingando berrando feito loucos e quando caíram dentro de uma grande caverna tinha uma enorme fogueira bem no meio e tochas espalhadas pelas paredes e ali estava cheio de gobelins e eles riam e batiam seus pés e comemoraram quando os anões e Bilbo chegaram correndo fugindo dos chicotes os pôneis estavam de um lado e do outro todas as bagagens deles sendo vistoriadas farejadas e manuseadas por aquelas criaturas horríveis e essa foi a última vez que eles viram os pôneis os gobelins acorrentaram as mãos de cada um deles para trás prenderam todos juntos numa fila todos os anões e por último Bilbo e lá nas sombras numa pedra grande e plana estava sentado um tremendo gobelim com uma cabeça enorme em volta dele vários gobelins com armaduras segurando machados e suas espadas tortas e como vocês já sabem eles não são nada gente boa eles não odiavam os anões assim de uma forma especial eles odiavam todo mundo mas tinham um rancor pela família de Thorin mas isso aí já é outra história quem são essas pessoas miseráveis são anões senhor anões e isso aqui disse um dos guardas puxando a corrente de Bilbo e fazendo com que ele caísse de joelhos no chão eu conheço você Thorin escudo de carvalho veio espionar os negócios secretos do meu povo hein aposto e Thorin ali na hora teve que pensar rápido em qualquer coisa e inventou disse que estavam indo visitar uns familiares distantes que moravam ali perto daquela região e que só tinham entrado na caverna para se proteger da chuva essa parte era verdade mentiroso ele então esticou a mão e puxou a espada da cintura de Thorin aquela espada que tinha sido encontrada na caverna dos trolls ele deu um oivo de raiva assustador quando viu a espada e todos em volta arranjeram os dentes de tanta raiva batendo em seus escudos com força reconheceram a espada na hora ela tinha matado centenas de gobelins na época em que guerreavam e eram caçados pelos elfos de Gondolin ai eles odiavam aquela espada e odiavam mais ainda qualquer um que a carregasse ele estava tomado por uma fúria tão grande que levantou e partiu para cima de Thorin com a boca aberta todos os gobelins se agitaram estavam prontos para atacar quando de repente todas as luzes da caverna se apagaram a fogueira desapareceu uma nuvem de fumaça azul e brilhante subiu até o teto e espalhava faíscas brancas e lancinantes por entre os gobelins e eles gritavam e babavam berravam e faziam sons que não dá nem para explicar as faíscas brancas abriam buracos nos gobelins e a fumaça que caía do teto deixava o ar espesso e a visão muito prejudicada e logo estava um caindo em cima do outro caindo em cima do outro meio tontos assim completamente perdidos e de repente lá no mar uma espada brilhou com a sua própria luz e ela virou e foi voando em direção ao grande gobelin sentado na pedra e foi voando em fração de segundos ela atravessou o seu corpo e ele caiu morto no chão todos os gobelins saíram correndo desesperados fugindo da espada correram montanha adentro naquela escuridão até não se ouvir mas o ruído de seus passos a espada voltou para sua bainha e eles puderam ouvir uma voz dizendo bem baixinho sigam-me depressa e todos saíram correndo pelos corredores das cavernas o mais rápido que podiam com os pés e mãos acorrentados e os anões correm muito rápido e Bilbo pequenininho não estava conseguindo acompanhar então Dory colocou o hobbit em seus ombros e todos correram o máximo que puderam e foram correndo correndo caíram tropeçando e tudo isso durante um bom tempo até que Gandalf acendeu o seu cajado claro que era Gandalf o mago sacou a espada de novo e mais uma vez brilhou no escuro quanto mais perto de gobelins a espada ficava mais forte era o seu brilho e ela brilhava com uma luz azul feliz feliz por ter matado o rei dos gobelins Gandalf rapidinho liberou todo mundo daquelas correntes conferiu se estavam todos lá 13 anões e um hobbit podia ser pior mas também poderia ser bem melhor estavam sem pôneis sem comida sem saber onde estavam e sendo procurados por gobelins furiosos mas eles não tinham muita escolha e seguiram o caminho a espada de Gandalf era ainda mais poderosa do que a de Thorin os gobelins a odiavam ainda mais do que a outra se é que isso é possível e a sorte é que antes de sair do meio da caverna Gandalf arrancou a espada de Thorin de um dos guardas e ela estava sã e salva começaram a ouvir o barulho dos gobelins pelos corredores das montanhas e eles corriam corriam o mais rápido que podiam sempre com um bilbo nas costas mas os gobelins correm muito mais do que os anões e por mais que tentassem fugir eles viram as luzes das tochas se aproximando pelos corredores dos dois lados Thorin ficou no começo da fila e Gandalf no fim os dois segurando as suas espadas não tinha mais nada o que fazer o grito dos gobelins ficava cada vez mais alto e as paredes tremiam e assim que fizeram a curva os gobelins se depararam com as espadas que brilhavam forte e cada um que se aproximava soltava um grito e caia morto no chão um em seguida do outro e os que vinham atrás saíram correndo completamente tontos por toda aquela fumaça no meio disso tudo os anões conseguiram fugir e foram se distanciando do interior dos túneis escuros e eles corriam em fila seguindo a luz fraca do cajado de mas os gobelins conheciam cada cantinho daquela caverna e descobriram aonde eles estavam então apagaram todas as tochas calçaram sapatos macios e foram silenciosamente andando na escuridão de repente Dory que estava no fim da fila carregando o bilbo foi agarrado no escuro gritou e caiu e nessa hora o hobbit rolou de seus ombros para dentro da escuridão bateu a cabeça numa pedra e não se lembrou de mais nada é Legenda Adriana Zanotto